Que outros deputados possam fazer o mesmo, e não a política da época dos coronéis. Deputado Cambão, que se coloca como digno representante da sociedade de Lusiana, faz o seu papel como deve ser feito, aqueles que acreditaram nele, que votaram nele, e com menos de dois anos de mandato, já traz um volume grande de emendas parlamentares ao município de Lusiana. Que outros deputados possam fazer o mesmo, e não a política da época dos coronéis, em que fulano é prefeito, eu não mando emendas para o meu município. Isso está sendo dito aí pelas redes sociais. Isso é um absurdo, então eu quero parabenizar o deputado Cambão, que cumpre o seu papel de deputado como deve ser, e honra o povo de Lusiana.